Música Salve manos de boas, Chico aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Mano, eu tô tendo pra vocês um vídeo pra falar novamente do Grand Truck Simulator 2 galera Mas antes eu queria falar que dessa vez é um vídeo não tão feliz pra vocês, demorou Mas antes eu queria pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar o like de vocês que isso me ajuda muito Mano, e ativar o sininho de notificações que eu tô vendo que o canal tá crescendo bastante E isso tá me deixando muito motivado a trazer conteúdo pra vocês Vocês devem me perceber que tem dia que tipo assim o canal não tem vídeo e tal É porque eu tô bem apurado aqui com algumas coisas em casa galera Eu tô montando um novo setup aqui pra mim e tal, pra gravar melhor pra vocês E pra gente dar continuidade na série de GTA V né Mas demorou, vamos pro conteúdo de hoje que se não eu enrolo muito e tal E vocês acabam saindo do vídeo e isso me prejudica muito Então, vamos lá galera Eu tava olhando no Instagram da Pulsar Gamesoft No Instagram do Pablo Trayner, de todo mundo da equipe do Grand Truck Simulator 2 né E galera, eu acabei vendo que não tem nada de novidades mano Então o que eu vou tá fazendo, o que eu decidi tá fazendo aqui mano Pelo bem do canal e pelo nosso bem também Porque trazer fake news é um bagulho que eu não gosto Então eu não vou ficar falando coisa que eu não sei E trazer vídeo, tipo assim, não vídeo mentiroso Mas tipo, trazer vídeo assim só pra falar Grand Truck Simulator 2 Eu não vou fazer mais também Então esse é o último que eu tô fazendo aqui com o título Grand Truck Simulator 2 Até lançar alguma coisa verdadeira aí Ou tá lançando o jogo, demorou Porque assim como vocês, eu também tava com uma expectativa muito grande no jogo Mas infelizmente acabou que tá aí Quase todo mundo já tá se decepcionando com o jogo né A gente sabe que vai sair mano Uma hora ou outra vai sair e tal Não sabemos o que que tá acontecendo pra tá Pra tá tendo tanto atraso assim né Se eram tantos bugs assim Já devem ter sido corrigidos e tal A única coisa que sabemos galera É que o jogo tá, pelo jeito tá parado Não temos mais nenhuma novidade há bastante tempo já né Não é de hoje que a gente não tem novidade Há bastante tempo Então eu só queria tá informando isso pra vocês Que vai tá demorando pra sair vídeo de Grand Truck Simulator 2 aqui Só vai tá saindo quando lançar alguma coisa oficial Demorou Agora que a gente alcançou a marca dos 10 mil inscritos aí né Muita coisa nova, eu tô bolando pro canal Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram novamente, se inscrevam no canal Deixa o like de vocês, que isso me ajuda muito Tamo junto, é nóis, valeu, falou e fui!